Neste vídeo você vai aprender uma série de exercícios que devem ser praticados com uma escada. A PFE, ou Preparação Física Específica, aumenta a eficiência da sua corrida ao desenvolver gestos precisos que são efetuados durante um treinamento. Para fazer esta série, você vai precisar de uma escada com degraus idênticos, com boa aderência e largura e altura razoável. Isso evita riscos de entorces. Vamos passar dois tipos de exercícios, subida e descida. Primeiramente, os exercícios em subida. Suba a escada degrau por degrau, subindo e erguendo os joelhos. Use os apoios de forma dinâmica. Pegue impulso com potência e rapidez no contato com o chão para aproveitar bem a força da reação em cada degrau. Este exercício trabalha a coordenação e a impulsão. Em seguida, suba a escada com o pé só, usando a parte da frente do pé. Troque de pé a cada três degraus. Mantenha os joelhos ligeiramente flexionados a cada pisada. Este exercício trabalha a chegada no chão e a impulsão na parte frontal do pé. Desça rapidamente a escada, degrau por degrau. O seu pé da frente deve ficar perpendicular à margem do degrau. Este exercício trabalha o apoio dos pés. Em seguida, desça mais lentamente, pulando degrau por degrau com os pés paralelos. Este exercício trabalha os músculos das coxas e os quadríceps. Recupere-se entre cada série, correndo num ritmo lento e em um terreno plano. Os exercícios de PFE trabalham na eficiência e na precisão do seu ritmo. Agora é com você! Legenda por Sônia Ruberti